Por favor, filho querido, me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade tornar-se homem também Tem umas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever Você agora decida, o futuro lhe convida Eu gerei Deus e deu-lhe a vida, é você quem vai viver Queira espinhos no começo, aguarde flores no fim Respeita o seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar Ouça o velho, ame o menor, pense em Deus, faça o melhor Como em vista do suor que o seu rosto derrama Não queira o ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera para a sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo, outro é errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiseres seguir o meu, o exemplo é meu passado Mesmo na maioridade eu quero estar sempre contigo Me ensinando bons caminhos, me livrando do perigo Estando perto ou distante, não lhe deixo um só instante Porque de agora em diante, além de paz, sou amigo Corra mundos, faça amigos, conheça o que eu conheci Transmita o que eu ensinei, conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser que ele ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser que ele ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Maria Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude